Como é que é, Cacai? Conta para a mamãe de novo. A menininha aqui, ela é bonitinha. É? Aqui, eu sou feio, bobo. Não, mas eu não estou tirando foto sua, não, amor. Eu estou só escutando o que você está falando. Tirando. Você está tirando, não, neném. Só conta para a mamãe, o que está dando na bolsinha do Tio Renato? Conta para a mamãe. Me dá. Bonitinho. Aqui, a menininha dele, a menininha dele é bonitinha. É bonitinha? Quer tirar foto não. Quer não, neném? Por que você não quer tirar foto? Por que você não quer tirar foto? Por quê? Eu quero tirar foto na menininha dele. Vem cá, conta para a mamãe, por que você não gosta de tirar foto? Não, não tem nada. Mas por que, neném? A cadeira é de quem? A cadeira é de quem? A cadeira é de quem? Nossa, que cadeira é bonita, Cacai. Nossa, muito bonita a cadeira do Tio Renato. Ele senta. Ele senta aí, senta? O que ele faz aí sentado? Ele está estudando. Estudando? Estudando. É, que isso está para quê? O que é isso? O que é isso, Cacai? O que aconteceu? Ficou escuro? Ficou. Ficou a luz. Nossa, Deus, e agora? Ficou tudo escuro, Cacai. A luz acabou. Acabou. Acabou.